Olá, tudo bem com você? Hoje é quarta-feira, 17 de março. Eu volto aí na Cunha e está no ar mais um Minuto On. A Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda de São Carlos está com inscrições abertas para a primeira etapa de cursos online do Via Rápida. Ao todo, são 170 vagas para oito diferentes cursos gratuitos e Bolsa Auxílio de R$ 210,00. Entre esses requisitos para o recebimento da Bolsa Auxílio estão morar na cidade, ser alfabetizado, estar desempregado e também não pode receber nem o seguro-desemprego e nem o previdenciário. As inscrições deverão ser realizadas pelo site do Via Rápida, onde o candidato deve se cadastrar e seguir todas as orientações. O início das aulas é previsto para 14 de abril e as vagas são limitadas. A lista com os cursos disponíveis e os contatos para maiores informações estão no portal A Cidade On de São Carlos. O governo do estado de São Paulo apresentou nesta quarta-feira um plano de apoio econômico, fiscal e tarifário aos bares, restaurantes, academias, salões de beleza e também o setor da produção de eventos. Esse pacote prioriza os estabelecimentos com faturamento mensal de até R$ 30 mil e prevê novas linhas estaduais de crédito, suspensão de tarifas de abastecimento e também a retomada de alguns incentivos fiscais. Ao todo, as novas linhas de crédito do Desenvolve SP e do Banco do Povo somam R$ 2 bilhões em benefícios durante a crise da Covid-19. Os empreendedores que tiverem interesse em alguma dessas duas linhas de crédito podem procurar os sites do Desenvolve SP e do Banco do Povo a partir da próxima semana. Essas e outras informações sobre São Carlos e também toda a nossa região você encontra no nosso portal acidadeon.com.br. Até já!